Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na semana passada, o empresário teve traumatismo craniano depois de uma lancha colidir com o jet ski em que ele estava. A Marinha do Brasil realiza constantes fiscalizações e mesmo assim são muitas as irregularidades que colocam em risco a vida dos banistas. Quem toma banho nas praias da capital tem medo das lanchas e jet skis que passam em alta velocidade. Realmente é muito perigoso, principalmente porque tem muita família, tem muita gente hoje, então é um pouco perigoso mesmo, muito arriscado. Vem muito banzeiro, muito forte, ele já quase se afoga aqui, né, porque vem muito forte, então acho que nesse dia não deveria passar. Esse medo aumentou ainda mais desde a semana passada, quando o empresário Daniel da Bela teve traumatismo craniano depois que uma lancha colidiu com o jet ski que ele pilotava em um flutuante na zona oeste de Manaus. No caso específico do acidente em que até onde a gente pôde constatar, isso ainda está para ser apurado em inquérito, a embarcação fez uma manobra brusca e aí acarretou no choque, no abarroamento. Então isso é infração gravíssima. Só este ano já foram 35 acidentes envolvendo lanchas, jet skis e embarcações. E não é difícil encontrar as irregularidades. Duas mulheres passeavam com uma criança em um jet ski. Para pilotar uma lancha como aquela é que nem conduzir uma motocicleta. É preciso ter a carteira de habilitação, porque o medo é por causa dos acidentes. O interessado tem que se encaminhar a uma das escolas náuticas cadastradas aqui na Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. Após isso será emitido um atestado de embarque de arraio amador, para quem quer pilotar lanchas de esporte e recreio, ou um atestado de embarque para motonauta, para quem quer pilotar jet ski. E de posse desses documentos ele dá entrada na Capitania, com mais alguns outros documentos, como requerimento, comprovante da taxa de recolhimento da União, que é no valor de 40 reais. E olha que a Marinha tem intensificado as fiscalizações nas praias e flutuantes aqui da capital. Até as embarcações de transporte de passageiros são vistoriadas. Nós temos infrações que são gravíssimas, como condutor não habilitado, embarcação não escrita, certificados vencidos, menores de idade conduzindo a embarcação, condutor alcoolizado. Nesses casos a embarcação é apreendida, além de ser notificada. Curtir as águas do Rio Negro é sempre bom, mas melhor ainda é pilotar com cuidado. O jet é uma, queira ou não, é uma arma. Se você não usar adequadamente, seguir todas as instruções que você aprende na Capitania do esporte, você pode ocasionar um crime, um próprio acidente, entendeu? Na manhã de hoje, mais de 30 presos foram transferidos do presídio do Puraquequara para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. As informações com a repórter Mariana Rocha. A transferência foi por volta das 5h30 da manhã desta terça-feira. Segundo a Polícia Militar e também a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, a CEAP, 33 detentos aqui da unidade prisional do Puraquequara, na zona leste de Manaus, foram levados ao Centro de Detenção Provisória 2, o CDP-2, que fica localizado no quilômetro 8 da BR-174. A CEAP informou que os detentos transferidos estariam recebendo ameaças de morte aqui dentro do presídio. Nos próximos 60 dias, o governo do Estado, a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, deve apresentar um plano diretor do sistema penitenciário aqui do Estado. Eu volto com você no estúdio. Nos próximos dias, as pessoas que sofrem algum tipo de deficiência e sofrem maus tratos ou qualquer violação de direitos humanos vão poder registrar a denúncia em um novo sistema. Quem agradeceu foi seu Raimundo, de 56 anos. Com 10% da visão, ele conta que possui limitações e nem sempre tem para onde recorrer. Mas agora isso vai mudar. Esta lei vai nos ajudar porque nós vamos poder ter um dispositivo para acionar alguém que possa nos ajudar. Então ela veio no momento e na hora certa para nos auxiliar. Antes, as denúncias eram feitas pelo Disque 100 em Brasília e agora vão ser por telefone no Conselho Estadual de Direitos à Pessoa com Deficiência. Esse sistema vai trazer, inclusive, resposta para uma pergunta. Quantas pessoas sofrem violência? Quais são os tipos de violência que elas sofrem? Como isso pode ser trabalhado em nível de cada pasta específica, assistência social, saúde, educação? Então, efetivamente, esse sistema vai ser um divisor de águas que vai transformar essa nova política que a gente pode trabalhar, uma política de inclusão da pessoa com deficiência, com números, com dados, que vão ser traduzidas em políticas eficientes, com certeza. O serviço vai envolver vários órgãos, um deles é a Secretaria de Segurança Pública. Hoje nós vislumbramos a possibilidade de estarmos identificando com maior clareza a quantidade de pessoas com deficiência que estão sendo vítimas dos crimes que estão estabelecidos pelo Estatuto. Com isso, melhoraríamos, vamos melhorar com certeza, as políticas públicas no que tange a essas vítimas, como também estabelecermos metas de segurança pública para evitar, inibir esses crimes. O novo sistema foi criado depois do reconhecimento da lei de número 370, que garante direitos a pessoas com deficiência ou vítimas de violação de direitos. No Amazonas, o número de casos de chikungunya diminuiu em relação ao ano passado, mas a região norte ainda fica em segundo lugar com o maior índice da doença no Brasil. Seu Carlos ainda não tinha recebido orientações sobre como combater o mosquito Aedes aegypti. Mas os agentes de endemias fizeram uma visita hoje e agora ele já sabe o que deve fazer. A orientação que ainda não houve, agora sim, daqui para frente. Pois é, esse trabalho é feito todos os dias. Os agentes visitam as casas dos moradores, verificam se tem água parada e explicam sobre a importância de combater os vetores da chikungunya. Tem que eliminar toda vez essas águas. Dona Maria, por exemplo, tem bastante cuidado. Por isso, ninguém da família dela nunca pegou a doença. Nem dengue, nem nada, porque a gente tem o maior cuidado. Mas tem que ter essa preocupação mesmo. É, a gente não é só de dar a gente, né? Já a Nazaré passou por uma situação difícil com um dos parentes. Um primo dela já foi picado pelo mosquito. Ele disse que era febre, ficou todo empolado, essas coisas assim. É por isso que a senhora também tem um cuidado redobrado. Claro, sim. Mas ainda tem muita gente que precisa se conscientizar. Diariamente nós percebemos ainda pessoas que ainda não aderiram a essa questão do controle do Aedes aegypti dentro do seu próprio domicílio, né? Onde diariamente ou uma vez por semana, esse morador poderia estar fazendo uma vistoria no seu quintal, identificando todo e qualquer recipiente, depósito que acumule em água e fazer a eliminação. Apesar disso, o reforço das fiscalizações tem sido fundamental, porque, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, nos quatro primeiros meses deste ano, o Amazonas registrou 336 casos de chikungunya. E ano passado, nesse mesmo período, o número chegou a 512. Houve uma redução de 35%. Nós tivemos uma diminuição importante do ano passado, de 2016 para 2017. Estamos já finalizando o período de chuvas. Consequentemente, nós teremos uma diminuição da população de vetores, tanto do chikungunya, mas também a questão da dengue e zika. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, as zonas norte e leste de Manaus são as áreas que têm a maior circulação do mosquito. Mas, além disso, outra coisa que preocupa é que a região norte tem a segunda maior incidência da doença no Brasil. Dentro da região norte, alguns estados estão preocupando o Ministério da Saúde, principalmente o estado de Roraima e o estado de Tocantins. Por quê? Porque esses estados realmente estão com uma circulação viral maior, principalmente o Roraima, e com a questão da migração da Venezuela. Isso realmente tem preocupado muito a saúde pública a nível de região norte. A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e os sintomas são parecidos com os da dengue. Febre, mal-estar, dores no corpo, dor de cabeça e cansaço. Para diagnosticar a doença, é preciso fazer exames clínicos. Manacapuru já é um dos 22 municípios do Amazonas que recebem o sinal da TV em tempo. Quem mora na cidade pode ligar no SBT pelo canal 6. E nós fomos conferir de perto essa novidade. Manacapuru, a princesinha do Solimões. Tem quase 100 mil habitantes. Aqui na casa do Ozeni, o SBT já se tornou o canal preferido da família. Isso traz um grande, como é que eu posso dizer, um grande desenvolvimento de comunicação. Nós vamos ter mais qualidade de informação, na verdade. Até, no entanto, nós temos aqui o canal 6, mas quando terminava o horário local, que também não tinha mais a transmissão de Manaus, nós ficávamos sem comunicação, sem transmissão de televisão. Jameson gosta de ficar informado e ficou impressionado com o jornalismo da TV em tempo. Vai melhorar, porque eu gosto de assistir um jornal, né? De qualidade. É isso aí, ó. Está ficando muito bom. Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, foi mais um município a receber o sinal da TV em tempo e do SBT Nacional. O sinal da TV em tempo chegou aqui, ao município de Manacapuru, na última terça-feira. Agora, os moradores da Terra da Ciranda e do time do Princesa do Solimões ganharam também o canal 6. e vão poder ficar por dentro do que acontece na capital, aqui em Manacapuru e em todo o interior do estado. Até o fim do ano, o sinal deve chegar nos 61 municípios do interior do estado. A parceria é do grupo Rama Neves de Comunicação com a rede Boas Novas e o prefeito de Manacapuru, Beto D'Ângelo. Mas quem sai ganhando é o telespectador. Porque a gente vai assistir o que a gente gosta, né? Pelo menos o Silvio Santos e outras coisas que a gente gosta de assistir. Eu, pelo menos, eu gosto, né? Aí vai ser melhor. Ratinho, Silvio Santos. O Silvio Santos fala, não faz. O jornalismo de primeira com o Jornal em Tempo e os boletins. São 10 horas em Manaus. E toda a informação e entretenimento que só o agora leva na hora do almoço. Solta essa sirene, Ricardinho, porque a polícia prendeu. Então tá dado o recado. É no Canal 6. A TV mais feliz do Brasil agora faz parte de cada lar em Manacapuru. Até amanhã. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.